Bom dia, bom dia, moçada de criança. Que Deus abençoe de vocês ai e que Deus abençoe, nas nossas vidas. Bora que bora e eu to mostrando, olha que eu to mostrando pra vocês é o meteo viário de Rondonópolis, gente.. Acredita? Por incrível que pareça, foi arrumado. Depois de 3 anos praticamente passando por aqui, naquela praqueira que eu sempre mostrava pra vocês Acho que de tanto fazer barulho, de tanto falar, o povo reclamar acabou que ouviram, graças a Deus, graças a Deus, estamos aí, tem asfalto novo no anel viário, Deus abençoe que dure bastante, mas, só que já estou vendo aqui, tem uns pedacinhos que já está correndo, mas enfim, graças a Deus, alguém nos ouviu, alguém fez alguma coisa, porque estava muito difícil aqui, muito mesmo, o problema é que tem que ser alguma coisa bem resistente, porque aqui o tráfego do caminhão pesado é muito grande, mas muito feliz por esse acontecimento, graças a Deus, né, esse caminhão tudo, ó, e vamos que vamos, moçada, saindo do Rondonópolis, com Deus, que logo aí, para o Rio Grande do Sul, vamos, se Deus quiser, hoje é sabadão, se Deus quiser, até segunda, né, noite, tamo lá, aí na terça eu subo a 101 para na quarta, quarta-feira eu estar em casa na dentista, que o meu dentista vai me atender quarta-feira, graças a algum Deus, quarta-feira acaba a minha tortura de dor na denta. Ah, mas eu vou falar para vocês, eu amo o Actos por isso, olha, ele troca de marcha bem certinho, gente, ele não, ele não empaca, não engole em caroço, sabe, bem certinho, ó, eu arranquei no automático ali, não coloquei nem no manual, vocês viram, ele vai bem... é uma maravilha isso, e eu fiz o teste da subida no automático, é a mesma coisa, mesma coisa, é, show de bola. Tem várias pessoas perguntando o que eu tô achando no caminhão, né, eu tô amando. A única coisa que eu confesso para vocês, assim, que eu estranhei muito e ainda estranho é a questão do freio-motor, né, porque esse daqui, ele tem o top-brake, mas ele não tem o retarder, né, e aí ele... então o freio-motor só no top-brake ele deixa a desejar, sabe? Só que se você souber lidar com ele, souber trocar com ele, tipo, o problema é que você tem que deixar ele chegar no 2200, 2300 de vida pra vocês verem ele acionar, sempre que de verdade, sabe? Se você souber lidar com ele, assim, ele funciona, ele vai bem, entendeu? Que nem a... a... mas tem, assim, uma diferença, que nem antes a serra do... a serra do Garuva, lá, descendo pra Jair Vini, e eu descia ela em sexta, seta, carregada, né, às vezes até uma eitava, dependendo de como que tava, como que tava o tempo e tudo mais. Agora, nesse daqui, eu já não... eu não consigo, entendeu? Eu não... esse daqui, eu desço a serra inteirinha, eu coloco uma tinta, joga no manual, coloco, ou... aciono o... o freio, né, o freio motor e eu desço a serra inteirinha, 25, 30 por hora porque... aí ele segura, entendeu? Aí ele vai segurando, ele fica ali no... ele dá aquela segurada no 2000 giro ali, desce, não, sabe, sem... mas, só que, tipo, você tem que dar aquela segurada bem firme antes, pra daí... parece que o caminhão entender isso, sabe? Então, aqui, a única coisa, assim, que... que eu notei, de diferença grande, assim, que eu senti muito, foi isso, foi a questão do freio motor. Agora, aí, em questão de puxada, de maciência, conforto, de desenvoltura do caminhão, entendeu? Essa aí, tipo, é... não tem o que reclamar, é um super caminhão, super mesmo. E, atestado retardo, eu penso assim, né, na verdade, assim, eu... é... eu acredito que você tem que pensar a longo prazo, né? Porque, geralmente, quando vai se comprar um caminhão, a pessoa pensar, mas tem que pôr o retardo, mas o retardo vai me custar tanto a mais, né? Só que, se você fizer a longo prazo, durante um ano, quanto a menos ele vai te custar em... em... ele vai te beneficiar em lona de freio, entendeu? Quanto a menos, em manutenção, ele vai te custar. Então, na verdade, assim, é... eu acho que nessa parte, quando a pessoa, quando vai, né, fazer a compra de caminhão, claro que em grande quantidade é um número bem gigante, mas... a longo prazo, seria uma economia bem significativa também. Mas, quando não tem, a gente vai aprendendo de volta, né? Eu tava comentando com o meu pai agora, esses dias, eu falei, pai, eu tô igual... igual quando eu aprendi no... no volvinho, né? porque... é tudo na marcha, né? joga no manual e vamos segurar na marcha. Aí é assim. Pensei que o Estrela agora tá ficando do meu jeito, né? Ih, bateu no bicicleteiro, que dó. Atropelaram o homem. Tava falando que tá ficando do meu jeito, né? Por fora já tá quase pronto, assim. Falta só alguns detalhes. Aí, por dentro, tem que fazer tudo ainda, né? Por dentro, não fiz nada ainda dele. Por isso que eu não mostrei. O pessoal falou, ah, eu não mostrou por dentro. Porque eu não fiz nada, pessoal. Tá tudo original por dentro. Não tem nada diferente. Agora, vamos ver se agora, começo do mês que vem, eu faço alguma coisa, sabe? Se dá tempo, né? Na verdade, eu não fiz por falta de tempo. Autorizado, quando o gestor já foi. Mas não tem tempo pra fazer, entendeu? Então, tá fazendo tudo assim, meio que no... Nas passadas, no grito, sabe? Que nem eu passei lá na JV. Coloquei a buzina. Daí, você viu quanto tempo depois pra me colocar as outras coisas, né? Daí, coloquei a... Daí, passei na Jetta. Colocamos o acessório da Jetta. Aí, agora, eu passei lá na JV. Coloquei a ponteira do quadro de escape. Vocês viram aí. Aí, o pessoal lá da companhia do caminhão lá de São Paulo mandou pra mim os... Os foguinhos, né? E as lâmpadas de LED. Daí, eu troquei. E aí, eu tô assim, ó. A cozinha eu ainda não coloquei. Vocês estão perguntando bastante pra cozinha, né? A cozinha eu ainda não coloquei. Porque eu tirei da outra carreta pra eu colocar nessa daqui, né? Quando eu saí de férias, eu tirei da outra carreta pra eu reformar ela, na verdade. Porque ela tinha entrado água e estragou umas tábuas de dentro, assim. Só que aí, a gente foi ver que não compensaria reformar, sabe? Aí, agora, eu tenho um outro... Tenho uma outra cozinha, até por sinal, quero agradecer. Tem um rapaz lá dentro de Ciúma. Se não me engano, o nome dele é Mauro. Mauro, por exemplo. Acho que é isso. Ele, né? Entrou em contato comigo. Quer fazer uma cozinha pra mim. E... E aí, tem o pessoal ali do Ponta Grossa também. Da minha cidade. Os meninos ali, das caixas de cozinha. Inclusive, são os mesmos que fornecem pra sulina. Então, eu tô vendo aí, sabe? Pessoal, tô vendo aí. E logo a gente vai pôr uma cozinha nova aí. E no mesmo estilo, assim, só, claro, né? Dá uma modificadinha, sabe? Que a gente, porém, trocando o modelo, a gente troca, né? E... A geladeira eu coloquei, já instalei. Só não... Já coloquei. Instalei que eu digo, soldei ali. Mas ainda não instalei. Não liguei ela, que eu não tive tempo também. Então, estamos tudo assim, sabe? Tudo nos intervalos. À medida que dá tempo. É assim que tá acontecendo. Não tem como parar o caminhão, tipo, dois, três dias pra fazer tudo uma vez só, entendeu? Não consigo. Não... Não... Graças a Deus aí, né? Tá lotado de carga, graças ao bom Deus aí. E... Então, a gente... A prioridade é essa, né? Mas devagar a gente vai ajeitando tudo. Né? Vai resolvendo tudo. Ó. Eu tô em oitava. Ele tá ali, ó. Mil e oitocentos de giro. E ele tá no freio motor, ó. Eu tô sem pisar no freio, ó. Tá vendo? Ele vai segurando, ó. Ele tá cinquenta por hora ali. Só que ele é urra. Porque ele vai passando, ó. Dois mil e duzentos, dois mil e duzentos de giro, entendeu? E eu tava conversando com o seu Moita. Da Mercedes. E ele contou pra mim que é isso mesmo. Pra ele. Tem que deixar ele trabalhar lá no dois mil e duzentos, dois mil e trezentos de giro. E ele vai passar lá no dois mil e duzentos de giro. E ele vai passar lá no dois mil e duzentos de giro. E ele vai passar lá no dois mil e duzentos. Tá vendo? Ó. É um radar de 40, né? A pior é que esse radar de 40 Ele tem tanto na descida quanto na subida Estalei meu rádio PX Agora colocou ali O rádio E o PTT dele desencaixou lá dentro Agora eu não consigo tirar o rádio Pra encaixar o PTT Ah, beleza, né? Aí eu tô sem rádio Bom, escuto os outros, né? Mas daí os outros me chamam e eu não posso falar Não posso falar Já vamos tudo aqui nesse lado Tamanho com 32 toneladas Mais 52 toneladas No longo do canal Então é isso aí, pessoal Beijo no palhaçal de vocês Um ótimo sábado E vamos que vamos aí Trabalhar Se bem que o motorista tá com sono ainda Misericord Obrigada pela companhia Obrigada por tudo Tô aqui, Bel? E aí Vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era uma dificuldade gigante de atravessar. Agora não. Tudo arrumadinho, graças a Deus. Estão terminando as obras. Mas ficou bem bom. Até que enfim fizeram. Agora sim. Agora vamos embora. Vamos lá. 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 Vamos lá.